E como o senhor acha que o senhor vai ser lembrado pela história por conta desse processo de impeachment? Como quem votou pelo Brasil? Agora, agora, eu não sei se a história vai dizer que ele estava errado, ou ele estava certo, mas eu vou votar pelo Brasil. Eu considero um desastre a volta da presidente Dilma, sem base parlamentar, sem rumo na economia, eu diria até sem vontade, que é a sensação que não passa. Além disso, significaria a gente estar passando a mão por uma série de equívocos, a recessão, o desemprego, a corrupção que houve no seu governo, não diria dela pessoalmente. Então, junte-se o risco, junte-se o passado equivocado. E a legalidade dos meus crimes, eu creio que eu volto consciente, tranquilo, que é o melhor para o Brasil. A história vai dizer se eu estava errado ou não. O governo Temer, o senhor acha mesmo melhor que o Brasil? Eu não escolhi Temer. Quem escolheu Temer foi Dilma. Duas vezes. Duas vezes, aliás. Eu não votei no Temer. Então, quem votou no Temer é quem votou no Dilma. Eu não escolhi. Como não se escolheu em tomar naquela época, deu certo. Eu não escolhi. Eu não escolhi. Eu passo a passo. Eu não escolhi.